Estamos a caminho da Lapinha da Onça na comunidade do Mucambo, norte de Minas Gerais, município de Capitão Enéas. Lugares incríveis aqui na região do Mucambo. Nossa região de pedra, uma vegetação incrível. Olha esse cacto aqui, a formação. Gente, olha o tamanho dessa gameleira. Cara, olha as raízes dessa gameleira. Isso aqui deve ter uns 20 metros. Olha essa gameleira, cara. Igual essa aqui em Norte de Minas, eu nunca vi não, viu? Meu Deus, chega da vertigem aqui, viu? Cara, que cânion, né? Você conhece o Cansansão? Pergunta para um nordestino. Isso aqui coça e espeta, que é uma loucura, viu? Isso é Minas Gerais, isso é Brasil. O negócio é o seguinte, o pessoal já está lá na frente. Eu estou atrasando aqui a comitiva, mas não tem condição de andar rápido aqui. Cada lugar que você olha, são nuances diferentes, são contrastes diferentes, são ângulos diferentes. O lugar é surreal. E acho que não vou conseguir ver belezas diferentes, ou que a última beleza vista não vai ser superada. Mas aí a gente vem num lugar completamente seco, já no período máximo da seca, e encontra essa paisagem. É um determinado ponto, são muitos túneis, né? Muitas galerias. No interior da gruta foi colocada uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é apenas o começo daquilo que é um verdadeiro espetáculo. As formações lá de estalagmites. A mistura de pedra, verde. Olha, gente, a importância da preservação de lugares como este. As pessoas vêm visitar e acabam tirando, quebrando, né? Essas formações que levam aí centenas de anos, né? Milhares de anos. São formações únicas. Qual a graça de quebrar um pedacinho para levar para casa? Ou para levar de souvenir, de prêmio? Lava foto, galera. Já foram quebrados. Por isso que tem que ser preservado, né? Por isso que tem que ser proibido. Porque essas visitas têm que ser guiadas. Formações minúsculas. Parece travertinhos, entendeu? Quantos anos a natureza nos levou para formar isso aqui? Vamos preservar, galera. Daqui a gente só leva foto e boas recordações. Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e proteja a Mãe Natureza. Nós estamos praticamente abrindo caminho aqui para uma outra gruta. Já há muito material em decomposição aqui. Restos de árvores. Vai chegar aqui em outra gruta. Muito próxima da lapinha de onde acabamos de sair. Que imagem, né? Vai dar conta, Luciana, pisando aqui, ó? É, mas para ela... Ah, é bem mais fácil. Eu fui para o lado mais difícil. Nossa, que maravilhoso, cara. Vamos para a segunda gruta. Pode deixar a máquina aqui, ó. É aquela parte de cima que eu consigo fotografar e ir para baixo. É, mas para o lado mais difícil. É, mas para o lado mais difícil.